Eu separei o restinho do estrogonofe que sobrou do almoço, vou acrescentar no estrogonofe cebola, aqui tem uma colher de cebola bem grande e uma azeitona, e aqui eu separei uma colher de sopa de cebola ralada para a gente estar colocando na massa, vou usar aqui pimentão, que tem mais ou menos uma colher de pimentão, vou colocar também requeijão cheddar, como eu estou sem ovo, vou estar colocando em cima da massa queijo ralado, mas vocês podem colocar o que vocês tiverem aí, é para poder aproveitar esse molho aqui, vou estar usando margarina, depois na descrição do vídeo vou deixar a quantidade certinha dos ingredientes que eu vou usar, porque é tudo molhômetro, mas eu vou ajeitar tudinho, vou fazer e vou anotando aqui as quantidades certas para estar passando para vocês, aqui tem três xícaras de açúcar, eu pretendo usar essas três xícaras, vamos ver se eu vou precisar de usar mais, e agora vamos para o modo de preparo, vou começar já colocando a colher de cebola ralada, essa aqui eu não ralei gente, tá picadinha, mas vocês puderem ralar tá, é que eu fiz coisa, eu fiz na correria mesmo, vou fazer uma coisinha diferente aqui né, e aproveitar o nosso molho de estrogonofe, vou começar a colocar a margarina também, já acrescentei cinco colheres de margarina, vou começar com essas cinco colheres e vamos ver se eu vou precisar de usar mais, tá bom, vou colocar a farinha de trigo peneirando, vou acrescentando aos pouquinhos, ó tá vendo, por isso que é bom peneirar, sempre saem uns grominhos e é bom que a massa fica mais fina ó, e vou mexer por enquanto né, vamos ver se eu vou precisar de usar mais, estou fazendo uns testes aqui juntinho com vocês, eu já fiz né, várias vezes empadão, só que eu não tenho mania de medir as coisas, estou aprendendo a medir as coisas aqui direitinho com vocês mesmo, estou aprendendo a medir né, ó, a massa está bem molhadinha, vou acrescentar mais farinha de trigo, peneirei, agora vou mexer mais um pouquinho, ah gente, desculpe a qualidade da imagem do vídeo, porque o celular que eu gravava, infelizmente trincou a metade da tela e não dá para me gravar mais, aí estou quebrando um galho com esse daqui né, para vocês não ficar sem vídeo né, aí estou, mas se Deus quiser vai melhorar as coisas, então a massa tem que ficar nessa consistência aqui ó, tá vendo, soltinha, aí que eu estou vendo aqui ó, eu acho que eu vou, acho não, vou colocar mais uma colher de margarina, tá, para poder, é, colocar mais farinha de trigo, porque, porque eu estou vendo aqui que não vai dar né, vai ficar faltando, então vamos lá, prontinho, coloquei né, ó, mais uma colher, e agora vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo, e outra gente, não precisa de colocar sal, a não ser que você goste né, não vou colocar porque, porque a margarina já tem sal, e o recheio já está bem no ponto, então para não salgar o meu empadão, eu não vou acrescentar sal, mas fica a gosto de vocês, tá bom, acrescentei mais a farinha de trigo, tá, e agora vou mexer, e já volto com vocês, para mostrar como é que ele tem que ficar, tá, eu mexi bem, ó, aí ele ficou bem meio esfarinhadinho, o que que eu vou fazer, gente, para tá dando mais um pouquinho de liga na, na massa, vou acrescentar uma colher de óleo, uma colher de chá, tá, então são seis colheres de margarina, para uma colher de óleo, e lembrando que vocês podem colocar azeite, tá, no lugar do óleo, se quiser, se tiverem aí, como eu só tenho óleo no momento, vou estar acrescentando uma colher de óleo, e agora vou mexer bem, tá, vai ser a última, a última coisa que eu vou colocar aqui na massa, e já volto com vocês, já, depois dela prontinha, agora sim, gente, ficou pronto, ó, tá vendo, ela tem que ficar assim, meio empedradinha, mas quando você faz assim, ó, ela desmancha na sua mão, é assim que vai ficar, quando ela tiver assadinha, ela vai derreter na boca, e a cebola, ela ajuda a dar uma molhadinha na, na massa, quando eu cozinhar, não vai ficar aqui negócio muito seco, e, e nem muito molhado, sabe, que você come e derrete na sua boca, e agora vamos cuidar do, do recheio, não, vou colocar na, na forma, e depois vamos cuidar do recheio, E agora, eu vou colocar aqui, começar colocando a massa, tá, aí, vou ajeitar tudinho aqui, gente, e, já volto com vocês aqui, tá bom? Prontinho, já passei por toda a parte aqui, ó, tá, você vai apertando, vai ajustando assim, pros lados, aí, sobrou isso aqui, pra me colocar por cima, tá, E agora, vamos cuidar do recheio, gente, vou colocar aqui, vou acrescentar o pimentão, ó, lembrando que o tempero é tudo a gosto, tá, eu vou colocar pimentão, porque eu amo pimentão, gente, na comida, principalmente no frango, no macarrão também, Sobrou um pouquinho aqui, aí, a cebola e a azeitona, e agora eu vou mexer tudo, não vou colocar mais tempero, porque o estrogonofe já tá bem temperado, imagina o cheirinho, gente, cheirinho maravilhoso, só pra dar um gostinho, é com o que eu tenho aqui, você pode fazer a mesma coisa, né, Se você tiver um frango, estrogonofe de frango, ou de carne, eu não sei, ou de camarão, você pode fazer aí na sua casa, desse jeitinho aqui, fica top, gente, fica muito gostoso. E agora eu vou colocar o requeijão cheddar, lembrando que se você tiver requeijão do branco, o creme de leite, O que você tiver aí na sua casa, pra colocar aí, pra dar uma cremosidade, olha, vale a pena, hein, Ó, vou acrescentar esse tanto aqui, não colocar muito também, não, tá, ó, agora eu vou dar uma mexida, né, misturada nos ingredientes, E já volto aqui pra mostrar pra vocês, prontinho, ó, tá bem misturado, e agora eu vou colocar aqui na nossa massa, né, E já volto mostrando, que a imagem tá, tá bem escura, senão vocês vão ver a cor, que o requeijão cheddar, ele é amarelo, né, Então dá aquela cor vermelhada aqui, tom vermelhado no molho, fica maravilhoso, gente, e o cheirinho tá incrível, ó, Tá vendo como é que ficou? Maravilhoso, e agora eu vou colocar o restante da massa, pra cobrir o nosso empadão, tá? Só vou mostrar só um pouquinho como é que eu faço pra poder colocar, tem outras formas, né, você coloca no plástico, Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que eu fiz do outro também, empadão de palmito, Mas eu vou fazer desse jeito aqui, você amassa bem assim, na forma da sua mão, ó, aí vai ficar assim, Aí eu pego e vou encaixando aqui, como se fosse um brinquedinho de encaixe, né, ó, tá vendo? Agora eu vou acelerar o processo aqui, e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu já acabei de colocar aqui, né, passar por cima aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a colher assim, pra dar uma alisada, não vai ficar totalmente niso, mas vai dar uma ajeitadinha bem legal, Que fica mais bonitinho, né, mais apresentável. Se vocês quiserem, pode fazer de outra forma, né? Então, eu vou terminar aqui, e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó, como é que ficou, não tão lisinho, mas bem melhor que tava, né, se vocês tiverem ovo aí, Coloca gema de ovo, tá? Eu, como tem, vou colocar queijo ralado por cima, também fica muito gostoso, gente, tá? E aí, vocês tão gostando da receita? Comenta aí o que tão achando, deixa seu like, não esquece de deixar seu like, compartilhar com sua família, com seus amigos, Para estar ajudando o canal a crescer, né? E estar trazendo coisas boas pra vocês, tá? E aí, já está pronto, ó. Aconteceu um incidente, eu perdi a parte final desse vídeo, que eu ia mostrar como é que ficou ele assadinho, né? Então, eu vou falar pra vocês, que eu assei no micro-ondas, durou 10 minutos assando, fui assando de 3 em 3 minutos, tá bom? E foi isso, gente, me desculpem, eu queria ter mostrado mais. Mas, aconteceu, né? Enfim, você pode estar fazendo esse empadão, ao invés de colocar seu restinho de soma mais pra congelar, Faz esse empadão aí, fica uma delícia e vale a pena fazer. Muito obrigada por assistirem, fica e com...